Mata os bichos, mata os bichos ai mano, tô tancando Tô tancando, tô tancando Fica ai velho, começa a estacar na escada ai velho, não vem nem pra cá Caralho, para de unir correndo, mata, mata, mata os bichos cara Olha galera, ele dá folha aqui Aqui galera, ele passa debaixo E nasceu frente ai Não ordena a ser o Betrayer, ui Esta gente por que rastro Hoje ele vem Olha o Dark Torturer batendo no Druid ai galera, cadê os Kinects? Sofia, essa hora que tem Kinect aqui não Cadê o Dark, que morreu agora? Prenda Sofia, estaca meu filho, tá na Disneylandia Disneylandia Os caras tem problema de audição, não é possível Estaca uma porra da escada aqui por favor Quem é ser do Serrano? Fica no meio Fica no meio Vou falar pra vocês, tá ligado? Só as pessoas que eu vou nombrar é quem vai ficar lá em baixo, tá ligado? Quem está tocando a launch ali embaixo? Se já está vendo a Vex Se já está vendo a Vex Estão lourando Use a entrada de Niu e te lourando Olha, 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 olha Que bufão Fechado Tá ligado Quem é esse já está vendo? Se já está vendo a Vex Quem é esse Overein? Overein que é? Que é? Não é o Overein Relax, eu não estou esperando vocês, só vamos organizar Quem é Overein? Overein, Overein Quem está no Luan? No Luan mesmo? Não Eu acho que não O que? O que? O que? Olha, 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 olha Quem achou o Capone? Eu sou eu, sou eu, sou eu Vai, vai, Matheus Abreu aí, Alex? Escuta, vou falar o seguinte Esses drogas que eu estou chamando aqui não é pra vocês jogarem Não é pra vocês aplicar a sulfaya É só pra colocar os matos Ok, ok Eu vejo algum de vocês aí jogando uma SD no Vision Uma sulfaya S aí ou qualquer coisa aí E eu vou pedir pra vocês deslogarem Ok Para os latinos também A as pessoas que lhes estou dizendo que são as que vão usar Não é pra que estem lançando ni SD Ni sulfaya no monstro Ao primeiro que eu vejo essa, eu vou mandar que saiba E se deslogue Dá um minuto É isso aí mesmo, rapaz Passou pra banda de casa e se decome É isso aí Vamos ver mais outra droga É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Não, 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 não Deixa eu ver qual outro droga aqui Espera, espera um pouco Olha o frouxo Olha o frouxo virou Cara, vem, vem Só os druidas Vem pra aqui pro norte Onde está Natasha Pra ver quem é Só os druidas Só os druidas Não, não, não Não, não Acho que assim está bom Já dá, já dá É, acho que assim está bom Espera, espera, espera Espera, espera Te o levaste Alan? Não, por que baje? Sim Não dê ainda não, não dê ainda não Não dê ainda não, não dê ainda não Não comece a chegar a matar ainda não Claro Espera Escuta galera Quem é a primeira vez que vai matar esse bicho aqui? Eu vou colocar uns coins, tá ligado? Onde você está os coins É o único SQM que você vai chegar os matos Os latinos Onde está os coins É os únicos SQM onde vão lançar os matos Por favor, não Llega os matos onde não tem que chegar, tá ligado? Sino atrapalada E tudo isso Falta alguém por chegar? Já vamos Já vamos? Sim Deixa ele começar a matar os matos Escuta Eu vou colocar um pouquinho Ele se levou a não as muitas vezes Espera, deixa eu ver Mas caia nós a todos Alô? Tá Alô? Deixa eu ver Só um minuto galera Tchau, Archangel Duno, quem é Duno? É o Duno Duno é Duno? Eu vou tentar uma vez Eu vou tentar uma vez Não, eu vou tentar a vez Primeiro de tentar Agora, não é o cara Vista Tic esperto Eita porra O templo? Não Espera, 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 espera Não mata, não mata, não mata Não mata, não mata Não mata, não mata Vem, vem, vem Vem agora, vem agora Vem, vem, vem Vem, vem, vem Por favor, lembra-nos-mato Lembra-nos-mato Se estaquei, venga, é que se estaquei Estaquei, 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 estaquei Mata a esse menino aí, mata a mim É a mesma que não está estaqueada Ah, vale, las mata se estaquei Si, porque não se estaquei Boa, já foi, não se estaquei Estás segura, caras, segura Não precisa nem contá-com, velho aí, vai embora Vem embora Claro, evaporou, viu Claro Não, evaporou, super rápido Rapidão, velho É, evaporou, perro Quem que pegou montaria aí Ah, já pegou Ah, perro E o umbral, quem pegou? Eu É menor Ah, os bichos Direito para Warzone, viu Não é para ninguém se mutar Ninguém falar que agora tem que sair, não Direito para Warzone Vai sair? Sim Puta que pariu, cara Para quem não está sabendo aí Que está na Narnia, dia 19 ou Merch Que ligado? Por ende, eu espero que vocês todos os makers Pronto com os acessos, viu Eh, os latinos Para os que estão na Narnia, dia 19 É o dia do Merch É o dia da União do Mundo Por ende, espero que todos tenham Os makers e os acessos E aí tu Galen Claro ou não? Aqui ó Aonde? Vai quem que vai dar Dá a TP nos makers aqui ó Vem cá Dá a TP também Eu vou ferro tudo Vou dar teleporte aqui Não estou correndo não Alô, alô, alô